Paixão E a gente não muda É como se fosse a primeira vez Você na minha e eu na sua Nosso amor é ouro Às vezes a gente briga Mas nunca se separa, é sempre juntos Nosso amor é ouro Eu falo, ela escuta Me beija, me abraça, é nós de novo Nosso amor é ouro Às vezes a gente briga Mas nunca se separa, é sempre juntos Nosso amor é ouro Eu falo, ela escuta Me beija, me abraça, é nós de novo Aqui pensando quando eu te conheci Foi numa aventura Naquele dia foi o dia mais feliz Apaixonei, parei na sua Hoje completa cinco anos de paixão E a gente não muda É como se fosse a primeira vez Você na minha e eu na sua Nosso amor é ouro Às vezes a gente briga Mas nunca se separa, é sempre juntos Nosso amor é ouro Eu falo, ela escuta Me beija, me abraça, é nós de novo Nosso amor é ouro Às vezes a gente briga Mas nunca se separa, é sempre juntos Nosso amor é ouro Eu falo, ela escuta Me beija, me abraça, é nós de novo Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Você também tem que eu sei Aquela pessoa E não adianta negar Que tem parceiro e carta branca Na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa E não tem dia nem tem hora Pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Todo mundo tem uma pessoa Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa E não tem dia nem tem hora Pra chegar A portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Você também tem que eu sei Aquela pessoa E não adianta negar Que tem parceiro e carta branca Na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa E não tem dia nem tem hora Pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Música Música Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho O boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E nossa música tocando No som do meu carro Não tá fácil Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando um posto Uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Tô removendo o que ela falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando um posto Uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Nossa moda tocando E eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina É paixão se deu pra gente Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho O boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E nossa música E nossa música tocando E nossa música tocando No som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando Tô procurando um posto Uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Tô removendo o que ela falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando um posto Uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Nossa moda tocando E eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina 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 Oh, paixão, paixão cigana, a mais nova paixão do Brasil Chama na metaleira, meu parceiro Me divorciei, tá tudo bagunçado, é culpa da minha ex Me deixou sozinho, me entregue nessa casa Tô procurando um jeito pra esquecer de ver Na sala, vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio, bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Que ia fazer a pagina no meu coração Oh, paixão Oh, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Oh, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Na sala, vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio, bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Que ia fazer a pagina no meu coração Ah, paixão Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Na minha vida, oh diarista, um diarista Oh paixão, essa aqui é a ofereça a todas as mamães do Brasil Em nome da paixão, cigão! Oh, meu marido, deixa eu namorar com sua filha, vá! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueio De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu nem durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueio De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu nem durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Ah Ah E aí, paixão Hoje acordei inspirado, tão apaixonado querendo te ver Caminhando na rua encontrei uma flor em cultura, um lindo buquê As flores mais lindas do mundo, comprei pra você e fiz um bilhetinho Na adega entrei e peguei pra nós dois o melhor e o mais pobre dos vinhos Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seis meses do nosso amor, essa era a surpresa, a comemora Duas taças na mesa e as flores tão lindas e o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem atendeu e nem retornou Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você eu estou De cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar Duas taças na mesa e as flores num vaso murchando Só me fazem chorar Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seis meses do nosso amor, essa era a surpresa, a comemora Duas taças na mesa e as flores tão lindas e o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem atendeu e nem retornou Flores e vinho no congelador Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você eu estou De cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar Duas taças na mesa e as flores num vaso murchando Só me fazem chorar Eu vou comemorar Eu vou comemorar Eu vou comemorar Eu vou comemorar Com o seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda minha confissão Ler com atenção Eu te escrevi cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai não chora agora Sem ler o beijo inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu vestir exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trai Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com o seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda minha confissão Ler com atenção Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai não chora agora Sem ler o beijo inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu vestir exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trai Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo É paixão demais Manda um abração especial Nosso parceiro Neto Pro Produções Alô Salvador Mulher bandida Mulher bandida Mulher bandida Você é A mulher Que acabou com a minha vida Tanto que eu te amava Tanto que eu te queria Mas você não deu valor O amor que eu sentia Quando você foi embora Partiu meu coração Eu fiquei sofrendo Sozinho Na solidão Ai doeu demais Só Deus sabe o que eu sofri Você foi Você foi a mulher Que me fez Muito infeliz Você foi a mulher Que me fez Muito infeliz Mulher bandida Mulher bandida Mulher bandida Você é A mulher Que acabou com a minha vida Mulher bandida Mulher bandida Mulher bandida Mulher bandida Você é A mulher Que acabou com a minha vida Mulher bandida Mulher bandida Mulher bandida Mulher bandida Quando você foi embora, partiu meu coração, eu fiquei sofrendo, sozinho na solidão. Ai, doeu demais, só Deus sabe o que eu sofri, você foi a mulher que me fez muito infeliz. Você foi a mulher que me fez muito infeliz, mulher bandida, você é a mulher que acabou com minha vida, mulher bandida, mulher bandida.